Você está totalmente ligado na sequência do Didi Carlinhos, o legal top da ilha Você está totalmente ligado na sequência do Didi Carlinhos E so much love to give Much happiness you can find With a man of the kind You don't wanna be in that situation No girl, you don't want a man Always a force and fight You don't wanna be in that situation No girl, you want a man Someone like me Who will always teach you right I know you try your best Do put things at rest Again and again But it's all in vain You can carry on With a life that have no fun You need someone who cares True love he wants to share Você está totalmente ligado na sequência do Didi Carlinhos No girl, you don't want a man Always a force and fight You don't wanna be in that situation No girl, you want a man like me Who will always teach you right Você está totalmente ligado na sequência do Didi Carlinhos, o legal top da ilha Você está totalmente ligado na sequência do Didi Carlinhos Você está totalmente ligado na sequência do Didi Carlinhos, o legal top da ilha Não, 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 não Não, 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 não